Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês E hoje vamos falar sobre mais um jogador que foi anunciado oficialmente como novo atleta do Remo Estou falando do goleiro de 26 anos, Rodrigo Josviac Espero que eu esteja pronunciando certo Que estava no Vila Franquense, equipe da segunda divisão de Portugal E chega para ser mais um goleiro do Leão do Norte Beleza? No vídeo de hoje vou trazer os números do jogador na última temporada Todas as suas defesas difíceis e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Leão Mas sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like do vídeo e ativar o sininho pra receber notificações A nossa torcida do Leão do Norte está sempre comparecendo em peso nos vídeos da FBTV Eu sei que vocês dão muita moral, mas dá pra contribuir ainda mais deixando o likezinho no vídeo E mandando o nosso link para todos os seus amigos, beleza? Dá aquela fortalecida pra FBTV continuar crescendo E falando cada vez mais não só do Leão do Norte Mas como todos os times além do eixo do futebol brasileiro, beleza? Fortalecendo o trabalho Então podemos começar com os números de Rodrigo Na tela Pessoal, espero que eu esteja pronunciando corretamente Rodrigo Joviac Não sei como é a origem do nome dele Se tiver errado, o jogador estiver vendo o vídeo Pode dar um alô, mandar uma mensagem que a gente corrige numa próxima oportunidade, beleza? Vamos lá Lembrando que o Rodrigo tem 26 anos e 1 metro E 95 Analisar goleiro por números é uma coisa um pouco complicada Mas a gente tenta mesmo assim, beleza? O Rodrigo fez 10 jogos na última temporada Tomou 17 gols Na minha opinião, 3 desses 17 ele falhou Poderia ter tido uma melhor performance Teve 43 finalizações contra o seu gol Na temporada Fez 7 boas defesas desses 43 chutes 1 pênalti contra o seu gol Que a bola entrou, ele não defendeu Acertou 80% dos passos curtos Que tentou 64% dos passos longos Não cometeu nenhuma falta importante Não fez nenhum pênalti E tomou um cartão amarelo E não foi expulso Nenhuma vez, beleza? Dá pra perceber que o Rodrigo pouco jogou Na última temporada Num torneio de nível técnico mais baixo Tava no Vila Franquense Possante equipe da segunda divisão portuguesa E teve essa performance Agora muitos torcedores vão falar Pô Felipe, mas tá bom, um monte de número pra goleiro Boa defesa, falha Isso é uma coisa muito subjetiva Isso é apenas a sua opinião Com certeza, pensando nisso Não vou poder colocar Aqui no YouTube Vocês sabem disso Tem aquela questão de direitos autorais Mas lá no Twitter vai estar rolando E também no nosso grupo no Telegram Link na descrição 0800 Só entrar lá, não precisa nem fazer download Entra no nosso grupo no Telegram E vê o vídeo Eu vou colocar todas as finalizações difíceis Que foram contra o gol Do Rodrigo na última temporada Vão ter os 17 gols Que ele sofreu E também essas 7 defesas Que eu considerei defesas difíceis Aí você vai poder ter a sua opinião Você pode dizer Pô, pra mim ele não falhou em nenhum gol Pra mim ele falhou em mais que 3 Pra mim ele fez um monte De boa defesa Você exagerou Vai ser passe livre Pra você ter a sua opinião E deixar aqui Vai assistir lá o lance Volta aqui E deixa nos comentários Se você achou que eu exagerei Ou não Com o jogador Beleza? Twitter Telegram Link na descrição Você vai ver todas as finalizações Difíceis Que foram contra o gol Do Rodrigo Beleza? Então eu vou dar a minha opinião agora Mas recomendo você A ir lá agora No Telegram assistir E voltar aqui Pra ver essa parte da minha opinião Porque quem vê o vídeo Acho que vai concordar comigo Que o Rodrigo não apresentou Muita coisa Para ser uma contratação Empolgante Do Remo Tudo bem que ele pouco jogou Apenas 10 jogos na temporada Pra um goleiro É ruim Entra Sai Fica no banco Volta Não tem muita sequência de jogo E isso atrapalha demais Na performance do goleiro Mas eu não gostei Do que eu vi Se enrolando muito Em algumas finalizações Não tão difíceis Saída do gol Vocês vão ver que nessas 3 falhas Duas são em saídas Uma por cima Outra por baixo Pra cortar Um cruzamento Foi um pouco inseguro Nessa questão Tava jogando Num time de nível técnico Bem baixo Tava pouco jogando Melhor dizendo Eu sei que ele vai chegar Pra ser goleiro reserva Não tem como também Você gastar um dinheirão Em um goleiro reserva Mas a princípio Não é uma contratação Que me empolga Beleza? Mas quero saber de vocês Se gostaram da contratação Do Rodrigo Como novo goleiro do Remo Se gostaram Da minha análise Se assistiram O videozinho Lá no grupo no Telegram Qualquer feedback Sobre o canal Sobre a nossa análise Ou sobre o goleiro Evidentemente Você pode deixar nos comentários Que é canal aberto Para comunicação Beleza? Scout do goleiro É um pouquinho mais difícil Da gente fazer Não tem como trazer histórico Algum mapa de calor Muitas coisas assim Porque goleiro É número de gol sofrido Número de boa defesa E os lances Para você poder assistir Beleza? Mas conto com você Para ajudar a divulgar também Esse conteúdo do Rodrigo Beleza? Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever No canal Deixar o likezinho No vídeo E ativar o sininho Para receber as notificações Está tendo scout aqui Todo dia De contratação do Remo Beleza? Então conto com você Para poder me ajudar Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Não esquece de ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho